Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá preenha Que os marido tão gordo Que o baiô tá solto Que toda com escada Lá em casa comeu Amada Coisa esquisita A gadaria toda Penando a dor do mango Com um focinho na água Campo alagado Nos obriga a rezar O ofício de quem leva Pra ilutar as mágoas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta Na manhã da que emberra Um capão de mato E o brado que se encerra Repontando a tropa Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo A enchente andar a nada A enchente andar a nada Molestando o pásco Ao passo que despampa A pampa dos mil réis E a boia que se encerra o pásco Retrucando o tempo Afarta no rodeio A solidão local E a lã do mar e mal Do que a razão quiser Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preinha Que o porco tá gordo Que o bairro tá solto Que toda a cuscada Lá em casa comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá preinha Que o porco tá gordo Que o bairro tá solto Que toda a cuscada Lá em casa comeu Parada Coisa mais sem sorte Essa peste medonha Curando os mais bichados Deu febre no gato Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a benção do pago Dei falta da santinha Limpando os peçuelos E dos terços detentos Nas preces e sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Ou cego pra barranca E só depois Vou vê-la Agarre amigo o laço Enquanto o oito vivo A enchente de andar a nada Molestando o pasto Ao passo que despampa Pampa dos mil réis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio Na solidão local E alando mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prinha Que o porco Tá gordo Que o baiu Tá solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Longe cantando Amada Beleza Entenderam Vou explicar Quando eu disser aqui Amada Entendeu Vai ser agora aqui Pera aí Deixa eu tirar o cabelo da cara Puxa a ara Agora vamos cantar todo mundo Vai Foi Amada Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prinha Que os marido Tão gordo Que o baiu Tá solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Gaúchos e gaúchos De todas as querências Pode bater palma Quem gostou aí Tira a mão do bolso Olha só Você que assistiu Até agora o vídeo Calma aí Escreve um comentário Se quiser compartilhar Compartilha Mas é para que os algoritmos Esse negócio que calcula a internet Que eu não entendo muito bem ainda Entenda que o nosso conteúdo é legal E que possa distribuir Para mais pessoas Tá bom? Um beijo Muita saúde e paz nesse coração